Música E no nosso devocional de hoje nós vamos meditar num versículo que está em Hebreus capítulo 10, no versículo 23. É claro que para você entender o contexto todo é importante ler também os versículos 24 e 25, mas eu queria chamar sua atenção especificamente para o versículo 23 que diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. Na tradução da NVI diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E logo nos versículos seguintes ele fala sobre encorajarmos uns aos outros a estarmos presentes na igreja, a estarmos em comunhão. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa segurança com firmeza da nossa esperança. Esperança é aquilo que a gente realmente acredita que vai acontecer na nossa vida. E para ter esperança tem que ter fé, porque você ter esperança naquilo que você já vê, sem ter que esperar, já está pronto, não pode se dizer que é uma esperança mediante a fé que Deus espera que tenhamos. Agora, nós podemos ter fé e esperar naquele que nós não vemos, mas nós sabemos que é fiel porque ele fez a promessa. Porque uma só palavra de Deus basta para que nós possamos confiar nele. Muitas vezes nós esperamos nas pessoas em quem vemos ou nas coisas. Por isso, esse tipo de esperança não é tão saudável para exercitar a nossa fé. Porque nós precisamos aprender a ter esperança, não nas coisas que nos cercam. Não esperar no dinheiro, não esperar no colega de trabalho, não esperar nas circunstâncias que me cercam, mas esperar em Deus. Por que esperar em Deus? Porque o texto de Hebreus está dizendo aqui que aquele que fez a promessa é fiel. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vai ver que fala muito. E essa carta possivelmente foi escrita para o povo de Israel, é o povo hebreu. E para chamar a memória deles, todas as promessas que Deus fez, desde que Deus chamou Abraão, até o momento em que Jesus foi crucificado. Então, essa narrativa conta, resumidamente, toda a trajetória do povo de Israel, lembrando sempre aqueles que eram os destinatários dessa carta, lembrando-os sempre da promessa de Deus, da promessa de Deus. Há até um momento em que se fala na carta que muitos que saíram do Egito receberam a promessa, mas não esperaram na promessa e morreram no deserto. Porque não esperaram, não acreditaram, não tiveram esperança. Porque esperar é acreditar que vem. Você já deve ter ouvido alguém fazer comparação dessa esperança com a gravidez de uma mulher. A mulher espera nove meses para ter o seu filho e ela sempre espera que esse bebê chegue às suas mãos. Por quê? Porque ela sabe que tudo que está sendo feito é para gerar algo que ela não vê necessariamente, mas ela sente. Ela vê a barriga, a barriga grande, pode até ver a carinha do bebê por um ultrassom, até esses 4D hoje em dia, você vê até formas mais detalhadas do rosto do bebê. Mas você não vê o bebê como você está vendo agora a olho nu, essa programação. O importante é que você segure firme nessa esperança. Você não deve se segurar nas notícias do jornal, você não deve se segurar na situação econômica da nação, mas é você se segurar firme na promessa que Deus fez para a sua vida. Ainda que você fale assim, olha, parece que está demorando tanto essa promessa, não é? Deus não demora com a promessa dele. Você já ouviu várias pessoas falando sobre isso, mas é importante a gente sempre lembrar. Deus não demora com a sua promessa. Ele não tarda. O tempo de Deus, ele acontece na hora certa. Às vezes é o nosso relógio que está adiantado demais em relação ao tempo de Deus, não é? Por isso nós ficamos como que pessoas que estamos ali num restaurante, fazemos um pedido para o garçom e estamos achando que está demorando demais o prato de comida para chegar ou a pizza, não é? E agimos assim, porque nós andamos muitas vezes por aquilo que o nosso estômago está dizendo ou por aquilo que nós achamos que precisamos. Por isso, nesta manhã, nós queremos encorajar você a continuar esperando em Deus. Não saia do lugar de espera. Quando a gente fala do lugar de espera, nós não estamos dizendo que você tem que cruzar os braços e falar, tá bom Deus, então agora eu vou esperar cair do céu as coisas. Não necessariamente isso, mas é você continuar desenvolvendo a sua salvação como deve ser desenvolvida, mas esperando em Deus. Não é fazer algo pensando assim, ah, eu vou plantar aqui, como a gente diz num ditado aqui em Belo Horizonte, vou jogar verde para colher maduro. Não necessariamente isso, né? É esperar em Deus, não é mexer com os pauzinhos para tentar acelerar o processo de que a promessa chegue rápido, para que a promessa chegue rápido na sua vida. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque o texto diz claramente, porque aquele que prometeu é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Não foi o homem que prometeu para você, não foi o governo que prometeu para você, não foi ninguém além de Deus. E se Deus prometeu, confie nele. Se Deus prometeu que ele vai resolver o seu problema na sua área financeira, não é? Coloque tudo à disposição dele e faça o que ele está dizendo para você fazer, para que você veja ele resolver. Se é um problema na sua saúde física, não é? Confie que ele vai resolver. Siga toda a orientação necessária. Se é uma situação na sua família, de repente o casamento está ruim, de repente a família está brigando demais, não é? Confie no Senhor, não mexa com os pauzinhos, espera, porque quem prometeu é fiel. E nós queremos orar nessa manhã para abençoar a sua vida, para que essa esperança cresça cada vez mais no seu coração, em nome de Jesus. É isso mesmo, normalmente existe um ditado, a esperança é a última que morre. Nós que temos o Senhor Jesus, ela jamais morre, ela ressuscitou, ela vive entre nós. Então nós temos que orar e agradecer a Deus, porque a esperança é aquilo que nos move. E aí também pessoas falam assim, ah, não deu certo, no final tudo dá certo. Você já ouviu falar isso? Então eu digo o seguinte, se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Porque Deus, ele é um Deus que cumpre as promessas dele, independente do momento. Então, nessa caminhada, não pergunte por quê, mas pra quê? O que o Senhor quer comigo com isso, com essa situação? Pai, eu quero colocar a vida de cada telespectador diante do Senhor. Quero apresentar cada necessidade, cada realidade de cada um que está vivendo. Essa manhã de quinta-feira, às vezes é um problema em casa, às vezes é um problema com o próprio marido. Deus, às vezes é um problema na própria saúde também, no trabalho, questões financeiras. Tantas coisas que nos cercam, que muitas vezes nos fazem enxergar para o problema. E quando nós passamos a enxergar somente o problema, nós esquecemos do tamanho que o Senhor é. Se dermos realmente grande significado, Senhor, ao problema, ele vai se tornar maior do que o Senhor, porque nós vamos acreditar que ele é maior. Então, nessa manhã, abra todos os nossos olhos, para que a nossa esperança seja no Senhor. Para que possamos enxergar que o Senhor é maior do que qualquer problema, Pai. Deus, encha-nos de esperança nessa manhã, encha-nos de fé no Senhor, Pai. Eu quero abençoar cada um que sai num leito de hospital, que você, nessa manhã, Deus venha descortinar os seus olhos. E você venha crer, não numa palavra que foi dita por homem, mas numa palavra que é dita pelo Senhor para a sua vida. De que não é uma doença que vai te matar. Você é imortal até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E que você tome isso, e isso te fortaleça, nessa manhã. Você que está aí numa penitenciária, preso, que o Senhor, ele enche o seu coração. Te fortaleça, para que você termine de cumprir aí a sua pena, mas nesse processo que ele venha mesmo estar, continuando a transformar a sua vida, escrevendo uma nova história para você. Que a sua esperança venha estar mesmo naquilo que o Senhor já está fazendo, mesmo que os seus olhos naturais não consigam ver. Pai, nós queremos abençoar cada um. Queremos abençoar essa época de jogos também aqui, Deus no Brasil, ministrando a paz do Senhor sobre a nossa nação. Ministrando, Senhor, essa alegria, não somente nessa fase, mas algo constante na vida não só dos brasileiros, mas de todos, Senhor. De todos que chegarem aqui. Deus, eu quero orar também pelos doentes, como orei. Ministrando a cura do Senhor. Ministrando a cura. E nós sabemos que a cura acontece primeiro na nossa alma. Que o Senhor venha curar as nossas almas. E, consequentemente, os físicos também que precisam ser curados. Receba a cura do Senhor aí onde você está. E queremos orar também pelos refugiados da guerra. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Suprindo cada necessidade. Tocando em cada coração. Deus, que seja uma manhã de esperança no nosso coração. Esperança, aquela que jamais acaba, que jamais morre, que jamais se finda. Eu te abençoo no poder do nome de Jesus. Amém.